Cuida, menino, que ainda é cedo, menino A terceira coada foi longe demais Ó, mas a cachorra tá meio cansada Cuida que ainda é cedo, menino, é só sucesso Vamos trabalhar aqui, ó Só pedra, vê o que que nós faz Show, menino, cuida que ainda é cedo Cuida, menino, que aqui é o resultado da terceira coada Vou fazer a puxada agora, menino, é show de bola Cuida que ainda é cedo Tá tudo só, menino, show Isso é grande, ó Tamanho Ô, monstro É sucesso, show Parando mesmo, na bolinha, na vermelha